Jonathan Galindo, o Homem Pateta Quem é a pessoa por trás dessa máscara aí? E qual que é a verdadeira história sobre ele? Afinal, essa figura macabra aqui é um psicopata em série? É um sequestrador de crianças? Ou tudo não passa de invenção? Se prepara aí, já deixa o like e vocês vão conhecer o verdadeiro Jonathan Galindo agora aqui nesse vídeo. Esse aí é o assunto mais comentado, ó Homem se veste de pateta e ameaça crianças nas redes sociais Homem Pateta, ó Polícia faz alerta a pais sobre perfil Polícia Civil de Santa Catarina Núcleo de Investigação e Segurança Alertam pais, professores responsáveis por jovens e crianças sobre perfis em redes sociais utilizando o nome Jonathan Galindo E tem os vídeos do Jonathan Galindo também Vamos entender tudo agora mas se você é novo aqui no canal Opa, tudo bom? Aperta no botão, se inscreve aí Soltei um monte de conteúdo novo esses dias aí, ó Tem um vídeo explicando a origem real do Siren Head lá do Cabeça de Sirene O meme do momento lá O sedutor do TikTok Letícia, né? E também um vídeo especial sobre mistérios alienígenas Deixa tudo aqui no card, quem quiser assistir Mas vamos pro Homem Pateta aqui Uma galera pediu nos comentários Fala do Homem Pateta aí, do Jonathan Galindo Jonathan Galindo A Polícia Civil de fato emitiu alerta pros pais e tal Falando sobre esse perfil aí Do tal Homem Pateta Mas tem muita informação distorcida Tem muita coisa inventada Então eu vou começar do início aqui Pra vocês poderem entender tudo É, tá bom Em janeiro de 2017 Foi quando apareceu O primeiro perfil do Jonathan Galindo Foi no Facebook, ó Ele foi criado em 2016, tá? Mas começou a ter mais evidência e tal Porque começaram a fazer vídeos A gravar vídeos falando sobre essa figura aí Do Jonathan Galindo E aí, claro, começaram a surgir várias teorias Sobre esse perfil aí Que de fato É grotesco pra caramba É tipo um pateta da Deep Web A gente pode falar assim Sei lá É muito, muito feio Muito bizarro E tem várias fotos Não é uma só Tem várias referências Até por isso Porque ele tá sempre com o dentinho assim, né? O dentinho pra fora Assim, ó A história do Jonathan Galindo Começou a viralizar No México Tanto que, ó Esse influencer aqui, ó O Carlos Neymi Ele começou a postar umas histórias De atividade paranormal e tal Em 2019 ainda E chegou a mais de um milhão Bateu quase dois milhões lá E em um dos vídeos ele tá, ó Com a máscara do Homem Pateta lá E as fotos Uma mais bizarra que a outra, ó Esse não é bem o Homem Pateta É meio diferente Tem umas orelhas de Mickey E aí tem esse aqui, ó Que é tipo o Jonathan Galindo mesmo, ó Tá uns dentinhos lá Tem ele com o chapéuzinho E aí o Datoca Que tá bem conhecido, né? A galera compartilha bastante Aí começaram a falar Qual seria a história dele, ó O dia de hoje Vengo com a história De Jonathan Galindo Hace sete anos Este homem Era um payaso Que participava em um circo Cerca de uma casa Um palhaço Que trabalhava num circo Não era reconhecido Não sei o quê Aí minha invenção É o que não faltou, aí Esse aí conseguiu falar, ó Nunca le escribas A Jonathan Galindo E graças a Deus Parte 1 Vamos a ver o que me contesta Me diz Olá Sei que tem muitos valores Com... Ele tá falando Com Jonathan Galindo Não, Mickey Temos muitos valores Temos muitos valores De pose É que já de pose Me ensinou puro pose, né? E os valores Le parece o Swoopy É de Mickey Moze Seja, seja, seja Não sabem quem é Swoopy Swoopy É o perrito Que fala Não, não fala Mas é o perrito Que sabe Mickey Mouse Por isso Se parece um chorro Aí começou a tentar zoar, ó Logo o Mickey vai te pegar Não sei o quê Ó, não se menta com a minha família Aí começa Enfim Ele tentou até fazer Uma videochamada Com o Jonathan Galindo E não rolou Pô, manda um áudio, ó O cara Vai, mano Aceita o áudio É, não tem Tipo, não tem nada Fica nisso Tem vídeos Do Jonathan Galindo Tem esse aqui, ó Que ele começa Falando com a câmera, ó Aí, ó Olá Ele dá um olá Aqui é o Larry Fala um palavrão Aqui é o Larry Eles sentam lá, ó O fato é que o cara Por trás da máscara Do Homem Pateta É o James Fasaro Fasaro Eita James Fasaro Ele é cineasta E também dono De uma produtora E que ele cria coisas Aí, em dezembro De 2011 Ele criou Esse personagem aí Usando o apelido Dusk Sun E aí tem esses personagens Aqui Antes começou Com esse aqui, ó Publicaram num site Tipo, foi um ensaio fotográfico Com os personagens Aí depois, em 2012 Ele acabou criando Esse cara aqui, ó Que é tipo Já uma referência Com pateta, orelha e tal O Gary DeGroof Que é o personagem lá Com Segurando o matador de mosca lá Aí aparece esse mesmo personagem aí Com outras roupas Ele aqui, ó Mais Assustador ainda Só que aí em 2014 Ele se fantasiou de novo Criou um outro personagem Com umas referências Um pouco diferentes Aí o personagem Estava usando sempre aí, ó Um nariz de cachorro também Tipo, referência Dos desenhos da Disney E depois ele fez Uma outra aparição Com outros amigos Juntou os amigos E fez outros dois Homem pateta Os três pateta Os três homens pateta Eles só fizeram os personagens Com essa imagem mais assustadora E aqui vai o alerta Pra todo mundo Porque toda essa história aí Não existe, né De que ele seria um psicopata Ou estaria amedrontando crianças O que que tá acontecendo? Então as pessoas Estão falando muito sobre isso E estão surgindo Vários perfis Estão surgindo vários perfis Falsos Tanto no México Como também aqui no Brasil De pessoas se passando Por essa figura Por esse Jonathan Galindo Isso não existe Então aí vai o alerta Pros pais também Ficar de olho Nas redes sociais Acompanhar O que os filhos estão fazendo O que eles estão falando Porque o que tá acontecendo Agora é que Várias pessoas Mal intencionadas Estão criando aqui Falsos perfis Se passando Por um tal Jonathan Galindo Galinho Só que também é aí Que mora o perigo De tanto ficar falando Falando, falando Pode estimular Uma coisa pior Por isso que Na real Esse tipo de assunto Quem fica alimentando Só piora Tem várias reportagens Que tão rolando aqui Você coloca Jonathan Galindo No Google O que mais tem aqui É notícia Homem pateta Perfis no Facebook Assustam e induzem Crianças ao perigo Então a melhor coisa É evitar Não chegar perto Chega de homem pateta Esse brasileiro aqui Conversou com galinho Vamos ver a conversa com galinho Vou mostrar uma conversa Pra vocês Que vocês vão ficar Chocados Eu tô chocados Agora Eu realmente Não tava acreditando tanto Mas eu vou mostrar Tudo pra vocês Tá Vamos Continuar O que é Que é O que queres Eu queria Eu falei Você fala português Porque seria Uma forma mais fácil Aí eu falava Entendo pouco Pero não falo muito bem Fala português Entendo pouco Pero não falo muito bem Diziste que queres jogar Este jogo Agora estamos falando Em castellano Tipo quer jogar o jogo Então Mas são pessoas Se passando Entendeu Pode ser O amigo do youtuber Que pegou e se passou Pelo galinho Entendeu É ué Pode ser qualquer coisa Pode ser alguém de zoeira De zoeira do outro lado Lá zoando Esse youtuber brasileiro Então Não tem nada Não tem Chega Chega Se algum Jonathan Galin Te adicionar Não aceita Ou se quiser puxar papo Nem conversa Não perde Não perde tempo Beleza Pateta feio aí É só um personagem E vai botando aqui embaixo O que vocês querem assistir No canal O que vocês querem que eu Mostre aqui A verdade sobre algum assunto Revele coisas que estão Meio obscuras ainda Tipo o mistério do TikTok Lá Tá Face the light Você já viram esse vídeo aqui Ó É real ou fake isso aí Tem vários vídeos Eu analisei Essa história, esse caso É só clicar aqui pra assistir E até o próximo vídeo Valeu, falou, tchau